Ah, e é mato, hein? Olha o grau. Tá doido. Que humor aqui agora é o mais estranho. Você vista? Vou bater a caixa logo. Tá doido que não é boa. Merda. Você tá doido, amigão. Você tá doido. Sobe ou não? Merda. Curva também nada. Vira pra trás, ó. O caminhão tá com a frente aqui, galera. Só que vocês tenham uma ideia, ó. Nesse grau da câmera. Ó, o cabalinho já tá virando em cima da faixa, ó. A carreta. Você tá doido. Se não é uma serra, não, pô. Nossa senhora. Merda. Tá subindo é mais. Segunda reduzida. Será que é o nome dessa serra? Mas... Agora, até hoje... Tá subindo. Vamos lá. E aí... Jesus te ama Amém Olha os paredões Caramba baby É, não tem jeito aí, né? Não vai tentar fazer média dessa forma não Cê tá doido, amigão Ai, furadíssimos E aí E aí E aí Lapa de serra A gente tá acabando ali Pelo jeito Mais um QRMzinho aí Grubuxada Deus abençoe os irmãos A estrada, né Ah, preto Pelo jeito foi só bem os materiais Pelo jeito não houve Vítimas não Aparentemente, né O caminhão tá bem entido E é isso aí Pegamos uma estrada pesada De verdade aqui, viu Bebista Vem pra noite, tubarão Dá pra ver, né Paredão de terra Paredão de terra T – Pimpera e o mapa depois falar que não é mentira é ambitona uma na carga caindo o bar do posto é fácil ou não e tem que tomar quatro horas da manhã nós ó você tá doido e quebrou as tampas penou as outras é zé pura buchada em aí ó vou fazer a loucura ali pra ver se conserta um pouco aí a ideia aqui a ideia que foi qual marrei tudo os bag do outro lado pra isso e deixei os de cá solto vou andar com o caminhão e vou observar se vai puxar os bag de lá pra cá com o caminhão movimentando né porque aí eles tá forçando eles pra cá agora e os de cá tá tudo solto se acaso eu ver que movimentou e puxou os bag pra cá aí depois eu já deixei a cinta de lá passada tudo frouxa lá marrei as narregos pra não perder e não rastar no chão e é isso aí tá vendo galera quatro e meia da manhã agora pura buchada chega não Goiânia é isso aí galera um e quatorze da manhã estamos aqui no postinho que a gente gosta de ficar aqui no Canedo e é isso aí ó mais um na graça divina descarregamos ali jogamos pro chão e vamos vou ali tomar um banhozinho agora e já era bichona tá aí ó guerreira essa viagem foi pauleira viu tirante quebrado é o caminhão quase pega fogo comigo descendo lá fumaceia as rodas tudo é queimou o sarol tudo de noite aquele estilo nunca vi um trem zebrar desse jeito não tá bom tá bom